Olá, você é daqueles que sonha com a eleição? Você é daqueles que sonhou votando no dia de chegar às urnas e estava lá prestes a disparar o número do seu candidato? Saiba que existe significados para esse tipo de sonho. Se em sonho você votou e conseguiu identificar em quem ou o que você votou, prepare-se para melhorias no trabalho ou vitórias no estudo. Mas se não conseguiu identificar seu candidato, muito cuidado para não se envolver com justiça. Quando e quem você sonha interfere muito no resultado dos seus próximos passos, em quem você está depositando sua confiança na urna. Se você já sonhou que estava votando, já é um bom sinal. Você é uma pessoa convicta, você é uma pessoa que tem certeza do que pensa, você é forte nas suas opiniões, Mesmo estando certo ou estando errado para as outras pessoas, você sabe aquilo que você quer. Você é uma pessoa esforçada e merece recompensa. Vamos lá, se você sonhou que estava votando, também prepare-se. Isso pode ser uma decepção. As pessoas são decepcionáveis. Se você sonhou que você está votando, você está levando sua confiança para alguém, para alguma coisa. E pode ser que você se decepcione na vida. Se você sonhou, por exemplo, que estava votando num presidente, num governador, Pode ser que apareça uma pessoa especial em sua vida, mas que você se decepcione. Se você sonhou que estava votando num deputado, desilusão e problema na certa. Se você sonhou que estava votando num prefeito, pode ser que venha coisas boas. Então vale a pena sonhar. Sonhe, bloco social, até o próximo vídeo.